Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fora do Quadrado aqui no canal do Administradores no YouTube. Bem, não há como falar de administração e esquecer as palavras iniciativa, resiliência e liderança. Por isso, hoje o tema não será nenhum produto, mas sim pessoas que têm tudo a ver com esses temas. Você vai conhecer a incrível história de um homem que liderou um vilarejo inteiro em prol de um objetivo que levou nada menos que 36 anos para ser concretizado. Confere aí. Huangdafa é um dos mais antigos moradores de Kawangba, na China. Entre outros problemas, os moradores da região sofreram por anos com a falta de água em períodos de escassez. Com o aumento das temperaturas no local e a falta de chuvas, a situação ficou caótica e restaram apenas duas opções. Ou se mudava no local ou se adaptava. Como a água é um item fundamental para vida e se mudar da região não agradava a maioria dos moradores, Huang decidiu agir e resolver o problema literalmente com as mãos. Aos 23 anos, Huang começou a cavar uma passarela de acesso de 10 quilômetros até onde havia água. Tudo foi feito sem os equipamentos adequados, tudo na base da força de vontade. De início, Huang dedicou 10 anos de trabalho para realizar as escavações e o túnel finalmente foi aberto. No entanto, não foi encontrada água no final da escavação, graças a um erro no projeto elaborado pelo até então agricultor. A falha não foi suficiente para fazer o chinês desistir dos planos. Assim, Huang saiu do vilarejo para estudar engenharia e, após formado, retornou ao local nos anos 90. As condições e a estrutura da obra continuavam precárias. Por vezes, os trabalhadores dormiram em cavernas com acesso extremamente difícil, prejudicando resgates, alimentação e correndo sérios riscos de vida. Mesmo assim, a força de vontade dos moradores e o espírito de liderança de Huang fizeram toda a diferença. E em 1995, o projeto foi concluído. A água foi desviada com sucesso e a região de Kauang vai pôr de colher os frutos. Hoje, ela é usada para consumo por 1.200 pessoas, além de servir na plantação de arroz, principal meio de sobrevivência do local. Além disso, Huang conseguiu outras melhorias para o vilarejo, como energia elétrica e a construção de acessos mais fáceis até a região. Hoje, Huang, que atualmente tem 82 anos, é reconhecido como um herói na região. Curtiu? Assina o canal para acompanhar mais novidades, dá um like no vídeo, compartilhe o link com os amigos através das redes sociais para eles darem aquela olhadinha. E claro, fica de olho no canal que semana que vem tem novidade. Até mais!